O movimento Maio Amarelo de conscientização no trânsito em Itajaí, uma passeata no centro da cidade, lembrou sobre a importância de todos respeitarem as regras para evitar acidentes e mortes nas estradas e para ter uma convivência tranquila no trânsito. Vamos ver? Durante um mês, ações alertam sobre a importância de um trânsito mais seguro. Esse é o Maio Amarelo. Em Itajaí, o encerramento aconteceu na manhã deste sábado com uma passeata pela rua Ecilo Luz, no centro da cidade. Para chamar a atenção, voluntários usaram camisetas, balões e entregaram rosas amarelas para quem estava nas lojas, passando pela rua, afinal todos são pedestres, motoristas, ciclistas, motociclistas. Participaram da ação pessoas ligadas a associações, empresas, coordenadoria de trânsito, polícia militar e bombeiros. E também os funcionários da RIC TV Record de Itajaí saíram de casa, mesmo com o tempo chuvoso, para participar da passeata. A RIC TV Record, junto com o movimento Sou Bem Itajaí, apoiam o Maio Amarelo. Hoje o trânsito está sendo visto dentro do âmbito da sociedade como uma válvula de escape. Então a gente vê cada vez mais mortes no trânsito, não por acidente, mas que contabiliza, como se fosse morte no trânsito. Brigas, discussões, estresse. Então assim, a gente trabalha essa conscientização para que a pessoa mantenha a calma, para que a pessoa siga a legislação, respeite as leis de trânsito. Quando os bombeiros saem para atender uma ocorrência, geralmente é acidente de trânsito. Para se ter uma ideia, só neste ano até agora, 10 pessoas morreram em Itajaí, vítimas da violência no trânsito. O mais comum é acidente com motos e atropelamentos. Exatamente devido à falta de cuidado, a excesso de velocidade e a falta de respeito com a sinalização. Jean hoje é diretor de educação para o trânsito em Itajaí. Ele está à frente de campanhas e movimentos de conscientização, como Maio Amarelo. Mas lembra que faz 25 anos que ele está em uma cadeira de rodas, exatamente por causa da violência no trânsito. Eu sou um exemplo vivo do que pode resultar do trânsito quando a gente não se preocupa, não leva com atenção. O fato de eu andar de cadeira de rodas vítima de acidente de trânsito, mostra que às vezes, se a gente tiver um pouco mais de preocupação com o trânsito, uma preocupação maior, podemos evitar esse tipo de coisa. Alexandre também teve uma experiência traumática no trânsito, um acidente que marcou a família dele. Por isso, hoje, comanda uma associação, a Traumatran, que dá palestras e faz ações para lembrar a todos aonde a imprudência pode levar as pessoas que estão no trânsito. Em 97, a minha esposa, nós tivemos um acidente de moto, a pessoa cruzou o sinal vermelho, imprudência, e nos acometeu num acidente, na qual ela ficou 21 dias em coma, passou por todo um processo de reabilitação. Então, nós sentimos na pele mesmo o que é sofrer com a violência no trânsito.